Zavato, chamo-me só agora os dois e o país. Diga-me aqui uma coisa, algo o surpreendeu nestas imagens? Nenhuma. Fico também um pouco triste de ouvir o Leandro a dizer, a falar sobre o meu corte de cabelo, eu acho que o meu corte de cabelo está bem, fica-me bem, assenta-me bem. Falar sobre o aspecto físico fica mal. O Miguel Vicente também rasgar-me à força toda dessa forma, por trás, acho que lhe fica mal, podia falar comigo várias vezes, frente a frente, cara a cara, mas lá está, existe muito jogo aqui. Agora é que eu estou a entender o porquê do Zaza ter dito que existe muita corta na casaca por trás, mas uma coisa que eu consegui numa semana e fico muito feliz foi que o desafio final começou. Isso já devia ter começado no domingo passado. Depois você diz isso, e depois não quer que eles lá dentro fiquem picados. Ah, Cláudio, nós estamos aqui a trabalhar e realmente fico por ter dado conteúdo aos meus colegas aqui da casa. Estavam a precisar de mim, realmente. O Savate identifica-se com o que, entre o Miguel e o Francisco, fale deles porque foram os vencedores, os últimos, identifica-se mais com qual? Sem dúvida, o Francisco Monteiro. É. E acha que dentro do jogo? Diga, diga. Independente, por exemplo, o Miguel Vicente ganhou e continuou com um ego demasiado elevado. Está sempre, qualquer coisa vai dar a chapa, qualquer coisa vai sair, como ele ainda há pouco referiu-se a dizer que a Diana, se fosse a animações comigo, que era eu que saía. Ou seja, que eu não tenho jogo nenhum, que sou repousa abelha. Fica-lhe mal, fica-lhe muito mal. E o ego dele está muito elevado, eu não sou assim. E outra coisa que eu não sou também, eu não preciso de estar dentro de uma casa com pessoas a dar-me palmadigas nas costas para eu ir para a frente, para eu andar e para me segurar aqui dentro. Neste momento, o jogo do Miguel precisa de ter um grupo. E eu não sou assim, eu jogo sozinho. E o Francisco Monteiro, na casa dele, também era assim. Um jogador individual fortíssimo. E o Bruno... É assim, nós estamos aqui, num jogo, que só um é que ganha. Mas existem pessoas que a gente se identifica mais do que outras. Eu identifico-me muito mais com o Francisco. Acredito que me vou dar bem com ele. Mas sei que só ganha um de nós. Ó Bruno, ajude-me agora aqui a perceber, para perceber... E aí O que é isso?